Há seis anos, sem reajuste, a tabela de repasse do Estado para comunidades terapêuticas pode receber atualização em breve. A proposta, que partiu do Parlamento catarinense, já se encontra com o governo que, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, deve enviar o projeto para apreciação. Além de aumentar os valores, o edital de 2022 também deve ampliar o número de vagas. O governo destina hoje mensalmente R$ 1.000 por acolhido. O Poder Executivo acatou a estimativa de aumentar para R$ 1.500 para adultos e R$ 2.000 para adolescentes e idosos. Além de aumentar os valores, o edital vai ampliar o número de vagas, que hoje chega em torno de R$ 3.500 em 150 comunidades. Dessas, pelo menos 70 oferecem vagas por meio do programa Reviver. Há seis meses nós estamos negociando com o governo do Estado, buscando de forma técnica apresentar as razões pelas quais precisamos de um novo edital. Nós temos 700 vagas e há pelo menos 20 comunidades que nós entendemos que estão aptas, mas acreditamos que poderemos chegar aí talvez a 900 vagas.